Bom dia! Boa tarde ou boa noite, gente! Meu nome é Karina Padilha e eu irei falar agora o filme asiático e o filme escolhido é o filme japonês até que as cores acabem. Gente, eu irei acertar com vocês, tá? Não gosto de drama japonês, não assisto. Não gosto de filme japonês. Evito fazer resenha. Esse eu quis resenhar. Eu quase não iria ver esse filme. O lance o disso, Karina. Ele é um filme que ele fala sobre câncer. A minha mãe ela morreu de câncer e é um tema, para mim, muito forte. E eu queria dar um aviso para a dona Netflix, tá? A hora que vocês pegarem um filme, um drama japonês, é um alegre Netflix. Entendeu? Que eu tô câncada de ver a hora que eu vejo, eu vejo, mas eu a vejo muito pouco, tá, gente? É só uma coisa triste. O de depressão? Não. Nem alguém merece, não. Vamos lá. É lindo esse filme. Esse filme fala o de uma menina que ela sempre teve câncer, desde a infância. E aí, gente, ela vive mais no hospital, aqui em casa. E ela é filha da enfermeira, o chefe do hospital. E ela, ela, e no dia que ela conheceu o nosso prota, ela soube que ela iria ter seis meses de vida. E aí, ele conhece ela, e ela fala a verdade para ele, porém, ele não o susta com a verdade dela. E ele, e nesse dia ele soube, também, que ele o tinha um ano de vida. Olha só, gente. Olha só que ele o tinha um, é... um, o tumor no coração. E era um ano de vida. E os dois, eles são deseístas. E aí, ele ia ver ela uma vez na semana com flores. com gerubenas. E aí, ele pôs ele põe cinco gerbenas para ela. E ela, e ela ficava ansiosa e para veem ele à semana. ela é só o que teve na vida, uma amiga e mesmo assim ela fez a amiga, a faceta dela é devido peraí, é o câncer, e aí gente, elas taram uma da outra e ele as uniu, eu achei maravilhoso né, que ele falou, vai nela que ela só tem três meses de vida agora e ela não tem amigo nenhum que vai lá visitar tá, e nisso os três formaram grandes amigos, ele vai e passa mal e é internado, ele acha que ela é, não é sabe, do, a problema dele e ela sabe, e diretamente ela faz ele operar, o lance que é após ele internar houve uma a desacoberta que ele, o de operar e se curar, a hora que ela fala isso pra ele, ele anima a operar, na outra semana ele vai na, no hospital e ele, ele já apela o no, afinalmente, mas mesmo assim ele apela, que ele não desiste de viver, que o sonho dela era viver mais, era fazer mais coisas na vida e aí ele opera, ele fica bom, ele vive mais, mas um cara que ia viver um ano, ele vive três anos e meio e ele morre gente, eu irei a poler aqui, ele morre no dia que ela morreu, após três anos e meio e aí que, é que a gente irá falar aqui, a vida ela é muito curta, mas nós não devemos, ou de maneira nenhuma, por nenhuma doença, ou nada, de existe o ti, o ti, o da vida o da vida e é isso que é que mostra o filme é o amor à vida, é o, é, 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 eu, 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 eu acho ainda, o Lu, a estar muito para viver e amar. Eles, como eu, eu, eu a creio na vida após a morte, que eu sou espírita, e eles, o também é no, é no, é filme e é um, é filme muito sensível, muito bonito, muito interessante. E que, o Luza fala, o chorar, né, fala de amizade, respeito, com esse, lideração, esperança, mesmo não, não, é, 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 é tendo e fé, mesmo, olha só, um ano, ele, ele viveu três anos e meio. E isso, gente, é um presente, que a vida, ela é, 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 é por isso que eu vim hoje, com esse, o, é o, é, 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 é filme, é para eu resenhar, esse filme é para vocês, espero que eu ganhe muitos likes e que vocês adoraram esse essa resenha, esse filme, beijos, tchau tchau, ó, reba!